E a produção de biocombustível no Brasil tem aumentado. Até maio deste ano, cresceu 28% em relação ao mesmo período de 2014. O biocombustível, além de não poluir o meio ambiente, é renovável. Não depende do petróleo para ser produzido. A fabricação e o consumo de biocombustível ganharam força no Brasil a partir da década de 70, quando foi criado o Proálcool, um programa que introduziu em larga escala o etanol feito a partir da cana-de-açúcar na matriz de combustíveis brasileira. Uma pesquisa realizada pelo Ministério de Minas e Energia mostra que a produção de etanol no Brasil está consolidada. O levantamento aponta que em 2014, quase 18% da frota brasileira de veículos já era abastecida por biocombustível. E não estamos falando apenas do etanol. O Brasil vem aumentando cada vez mais a produção do biodiesel, que pode ser produzido de óleos vegetais ou gordura animal utilizado nos carros ou caminhões com motores a diesel. Até maio deste ano, a produção apresentou crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque o governo vem adotando medidas para estimular a produção do biocombustível. Uma delas é adicionar 7% de biodiesel ao diesel convencional. Isso significa que a cada 100 litros que o motorista compra de diesel, por exemplo, no posto, 7 são, na verdade, de biodiesel. Só essa usina é capaz de produzir 450 mil litros de biodiesel por ano. Ela fica em Formosa, Goiás. Todo o material produzido aqui passa pelo laboratório para verificar a qualidade do produto. A localização permite atender as regiões norte, nordeste e sudeste, além do centro-oeste, principalmente Brasília e Goiânia. Ela tem um valor significativo na economia local. Nós talvez sejamos o maior empregador da cidade. Temos uma grande quantidade de impostos que nós colocamos. Colocamos mais de 2 milhões de reais por mês diretamente na economia do município. Então, nós somos uma empresa importante para a economia local. O diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia explica que o Brasil é pioneiro na utilização de biocombustível e, segundo lugar, na produção mundial. Hoje nós temos cada vez mais a questão ambiental, onde está se exigindo combustíveis mais limpos, queima de combustíveis mais limpos, a utilização mais eficiente de energia. E no setor de transportes, não tem como você diminuir a emissão de gás de efeito estufa no setor de transportes, se não for... Não diria que biocombustível é a única alternativa. Existem outras alternativas. Mas certamente o biocombustível é uma grande alternativa para minimizar os efeitos da emissão de gás de efeito estufa no setor de transportes. Os biocombustíveis só tem a trazer, seja na sua utilização, ou seja, na utilização de matérias-primas, é sempre viável e melhor para o meio ambiente e para a saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho